Quem é você pra deitar na minha cama? Apagaio, come, milho, piriquito, leva fama Quem é você pra deitar na minha cama? Apagaio, come, milho, piriquito, leva fama E doidói, tomo, queixuí, queixuí, queixuí Quem é você pra deitar na minha cama? Apagaio, come, milho, piriquito, leva fama Quem é você pra deitar na minha cama? Apagaio, come, milho, piriquito, leva fama Eu juro que vou matar essa andorinha Eu juro que vou matar essa mulher Eu juro que vou matar essa andorinha Eu juro